Olá amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre quantos dias ou quantas faltas caracterizam o abandono de emprego. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe esse vídeo. Só que antes, pessoal, peço que você inscreva-se aqui no canal. Foi só assim, você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, vamos ao assunto do vídeo que é o que interessa. Bom pessoal, muitos gestores de empresas sempre se deparam com essa situação aí bastante desagradável e desconfortável. O que que eu vou fazer quando o funcionário não aparece na empresa por muitos e muitos dias? Quantas faltas será que são necessárias para caracterizar o abandono de emprego? Não sabe? Calma, 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 calma que a gente vai lá e vamos chegar nessa parte aí. O abandono de emprego, ele é motivo pra mandar embora sim por justa causa. Quer saber um pouquinho mais? Lá no artigo 482 da CLT fala sobre isso. O abandono de emprego, ele se caracteriza quando o empregado não volta mais pro trabalho. O cara dá um sumiço. Tipo, ele tá trabalhando normal, daqui a pouco ninguém vê mais, ninguém sabe mais, ninguém sabe de nada. Embora a nossa legislação não especifique exatamente a quantidade de dias pra se configurar assim um verdadeiro abandono de trabalho, a nossa justiça do trabalho aí dá uma mãozinha pra gente. E ela entende que quando o empregado se ausenta por mais de 30 dias consecutivos, tipo assim, diretão mesmo, 30 dias, dá pra entender e presumir que houve sim um abandono de trabalho, né? Das duas uma, ou o cara morreu, ou o cara abandonou o trabalho. Isso aí fica até meio óbvio. Mas uma dúvida muito frequente é assim, será que é possível antecipar esse prazo pra poder mandar logo os caras embora? Em tese, até que sim. Mas é assim, gente. Os fatos têm que estar muito claros quanto à motivação do empregado em abandonar esse trampo aí. Apesar de ser possível fazer isso, essa prática aí eu não recomendo muito não. Porque isso vai exigir de você, patrão, provar que o trabalhador não quer mais regressar ao trampo. E a motivação faz toda a diferença para a aplicação de justa causa. Eu vou dar pra vocês aí um exemplo. É necessário ter certeza que o seu funcionário não está hospitalizado ou preso. Porque se ele estiver hospitalizado ou preso, aí o empregado vai começar a te contestar. E você pode perder isso na justiça do trabalho. Porque aí não é porque ele quis voltar. E sim porque ele não tinha como ir realmente. Bem diferente de quando o cara não quer ir mais e vai falar assim, ah, não vou mais trabalhar, vou ficar no Facebook mesmo e que se lasque. É bem diferente, né? Uma coisa é você não querer ir. Outra coisa é você estar hospitalizado ou preso. Sendo assim, é melhor você que é empreendedor ficar aguardando e não dar margens para contestações. Belezinha? Entendido o recado? Mas uma dúvida muito frequente é a seguinte. Como fazer para comunicar o abandono de emprego? Passado primeiro os 30 dias consecutivos e com o propósito esclarecido do abandono de trabalho, a empresa precisa se precaver e também comunicar o abandono de emprego. Uma ótima opção é tentar realizar 3 vezes consecutivas por meio dos correios via carta registrada com aviso de recebimento. Eu vou deixar pra vocês aqui um passo a passo de como proceder. O primeiro passo é o seguinte. Na decorrência dos 30 dias consecutivos de ausência, o empregado precisa ser notificado sob pena de demissão por justa causa, caracterizando assim um abandono de emprego. O segundo passo é o seguinte. Você vai criar uma notificação e enviar ela pelos correios com aviso de recebimento. E não deixe de informar um prazo para sua manifestação. O terceiro passo é o seguinte. Registre o acontecimento na ficha ou livro de registro do seu funcionário. O quarto passo é o seguinte. Uma vez que o prazo concedido seja cumprido e não haja manifestação do empregado, proceda junto com o seu setor de RH para rescindir o contrato de trabalho por justa causa. E o quinto e último passo é o seguinte. Você vai enviar um aviso de rescisão do funcionário também pelos correios, com carta registrada de aviso de recebimento. Os correios vão te orientar melhor como fazer esse passo aí. E o que deve ser pago aí para o funcionário que for demitido aí sobre essa situação? Como o abandono de emprego ele configura uma demissão por justa causa, o empregado que for demitido dessa maneira vai perder vários direitos trabalhistas. Como, por exemplo, o aviso prévio ou ter direito a sua multa de 40% em cima da FGTS. E também, claro, fica impedido de receber o seguro desemprego, o famoso seguro desespero. Mas o salário e o décimo terceiro salário proporcional ao número de meses trabalhados no ano ocorrente precisam sim serem pagos, pois são direitos adquiridos que não podem ser, em hipótese alguma, negados. Já em relação ao pagamento de férias proporcionais mais um terço, na verdade não tem um consenso. Portanto, é recomendado aprovisionar esse valor aí na sua rescisão. Já em casos com 32 faltas injustificadas, no qual o funcionário ainda está em período aquisitivo, nesse caso tem sim a perda do direito no pagamento das férias e do um terço. Então tem que sinalizar cada caso aí. Beleza? Qualquer dúvida, procure um advogado trabalhista. E quando acontece aquele caso de Nossa, o cara reapareceu! Achei que estava morto, mas o cara reapareceu! Essa aí é uma hipótese improvável, mas é possível também. Acredite, eu já vi! Caso o funcionário ou a funcionária apareça antes da notificação, você, empresário, precisa estar preparado para escutar o funcionário sumidão e verificar se as faltas no período podem ser ou não legalmente justificadas. Se caso essas faltas podem ser justificadas, por exemplo, o cara estava no hospital, o cara estava preso, enfim, tem motivo para ele ter faltado, você, nesse caso, não vai poder demitir esse funcionário por justa causa. Inclusive, nem descontar o salário do sumidão. Agora, no entanto, se as faltas forem injustificadas, é possível você descontar o salário dele, sim, mas não se valer da justa causa. Mas, se ele retornar, por exemplo, o empregado e manter o interesse em ser desligado, nesse caso vai funcionar igual aos pedidos de demissões tradicionais, no qual ele ou ela perde alguns direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego, a multa dos 40% do FGTS, o saque do FGTS. Mas, vamos falar a verdade, ninguém quer passar por uma situação dessa. E a gente tem que fazer de tudo para que isso nunca aconteça. Porém, infelizmente, essa possibilidade, ela sempre existe. Então, se caso acontecer, tem que proceder, como foi falado aqui nesse vídeo. O ideal é conhecer bem a legislação, entender das suas obrigações e dos seus direitos e fazer tudo certinho para evitar a dor de cabeça para você, para o seu chefe, ou se caso você for o chefe, evitar a dor de cabeça para o seu empregado, sabendo conversar com ele, enfim, mesmo o cara estando errado, tem que entender e nada melhor do que o diálogo. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. No final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você acessar a minha outra página, em outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal, nem só de contabilidade, a gente vive. Do lado direito, vou deixar um link para você poder aprender um pouquinho mais sobre o assunto e no canto inferior, vou deixar a minha fotinha para você poder clicar e inscrever-se aqui no canal. Muito obrigado e que Deus abençoe, para vocês não são ninguém. Fui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus